O que? Vai! Bom dia! O que? Dente para aqui, a dente para afirma Para afirmar Eu vou afirmar agora Aqui o dedinho no botinho A dente vai indo para aqui Hoje a gente vai no botinho né pessoal Eu te amo muito vocês tá? Tá? Fazer tchau Pelo pato e pula eu vou te amo tá você gosta de pegar a câmera filha e é não adora de velho e aí e aí a família pronta e o bairro Vamo embora! Chegamo! Chegamo! Dá um beijo! Let's go! Uhuu! That was cute! Weathe! Can you see me? Please support us! On amar! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tá gostoso o bacarrão? Tá gostoso? Olha aqui. E você, gatinho? O que você achou fazer disso? Ai, meu Deus, eu gosto. O que aconteceu, mãe? O que você quer desse lugar? Mãe, queria que eu tenha fome. Comida. Tá com fome. Tem macarrão ali, ó. Você vai querer voltar aqui? Só dá tchau, então, pra câmera. Um beijo, maninho. Ai, que bestudo. E aí, Zé Colúcio? O que aconteceu aqui, meu? O que aconteceu aqui, meu? O que aconteceu? Ai, Cine-Ninjão, muito nenjão. Ai, Cine-Ninjão, Cine-Ninjão, Jé Colúcio. Você tá tocando? Não, ó. Se for jogar assim, a mamãe não vai deixar você ter um violino. Tem que cuidar dele com muito amor e carinho. E agora, o que faz depois? Acabar? Ai, meu amigo. E esse gorducho aqui? E esse gorducho? Você tá comendo, filho? Você tá comendo? Você tá comendo bastante hoje? O que é, mamãe? O que é, mamãe? Tenoura, batata doce e chuchu. Ele gostou mais da batata doce. E hoje, ele fez o primeiro cocodão de comida. Bem pedido, mamãe. Bem pedido? Olha. Parabéns, Zequinha. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.